Nós somos o Portal 93 Notícias e estamos aqui na 9ª Feirinha Cultural e convidamos o Jorge, que é professor de Educação Física, para falar sobre a importância da cultura nessa cidade. E aí, Jorge? Opa, boa tarde. A feirinha é muito importante porque resgata nossos valores culturais, né? Daqui da cidade, não deixa morrer aquilo que nossos avós viveram, nossos pais viveram. A gente viver também é muito importante porque quem sabe sua história, sabe construir um futuro melhor. Olá, nós estamos aqui agora com Márcio José, o diretor de cultura daqui da cidade de Santo Amaro das Brotas e queremos ouvir um pouquinho a palavrinha dele a respeito desse evento que está acontecendo nesse exato momento. Olá, então, essa é a 9ª edição da Feirinha da Cultura e esse ano ela está englobada dentro da nossa programação do Festival de Cultura de Santo Amaro, do nosso Encontro Cultural. Desde sexta-feira, a gente já se reúne com os professores dentro do primeiro simpósio para discutir temas muito importantes, como a cultura do barro, a cultura dos grupos folclóricos. Ontem nós tivemos uma oficina de barro para a gente trazer um pouco dessa cultura, desse resgate do barro que foi muito fomentado em Santo Amaro na época. E hoje a nossa maior combinância, que é a Feirinha Cultural, iniciando agora com a chegância de Divina Pastora e aí nós teremos outros grupos de Santo Amaro para finalizar a Rura do Forró e Bob Leles, uma programação recheada. E assim, pessoal, é muito importante esse resgate que eles estão fazendo aqui na cidade de Santo Amaro das Brotas, justamente para não deixar a nossa cultura morrer. É importante que a geração que está surgindo aí conheça as nossas histórias, os nossos antepassados, não é mesmo, Márcio? Exatamente. É importante, Fernanda, que assim, no nosso simpósio participaram da mesa crianças, foram lá dar seus depoimentos, crianças que estão dentro de grupos folclóricos. Você vai ver daqui a pouco no Batalhão São Pedro, um monte de criança, tem uma criança que faz assim, uma representação muito forte e que nos deixa leve, sempre se preocupar do que possivelmente possa desaparecer, esses grupos folclóricos, esses cuscumes nossos. Muito obrigada, Márcio José, diretor de cultura daqui da... Nós estamos agora aqui com Raimunda, que está participando com as suas comidas deliciosas aqui na Nona Feirinha Cultural. Me conte aí, Raimunda, a importância desse momento para você como empreendedora daqui da cidade de Santo Amaro? A importância é que a renda estava nessa pandemia, a renda baixou muito, né? Muitas pessoas estavam com a baixa renda, um lucro a mais nas nossas famílias e o movimento da nossa cidade, né? Até mais, tem lucrativo. Mas a senhora só vende aqui nesse momento da feirinha? A senhora tem uma lanchonete? É sua fonte de renda? Tem uma lanchonete? É uma fonte de renda também. Quando meu marido está parado, aí eu aguento as pontas com a minha lanchonetezinha. Nós, né? É isso, gente. É a garra da mulher santo-amarense aqui na Feirinha Cultural da cidade de Santo Amaro das Brotas. Valeu, Raimunda! Vem aqui, meu câmera. Chega aqui pertinho. Olhe que material mais lindo aqui esses crochês, gente. Veja o detalhe de cada peça. Que material rico. Bem confeccionado. Com muita criatividade. E agora vocês vão conhecer a fabricante dessas peças. Ela é a artesã Fernanda. Então, Fernanda, como é que você usa a sua criatividade para o seu trabalho com o crochê? Eu uso a minha criatividade e as minhas clientes, né? Manda para mim os modelos e eu faço. Você só trabalha com essas questões relacionadas à arrumação de casa? Ou você confecciona roupa, chuchinha, acessórios? Eu confecciono tudo. Roupa, biquíni, jogo de banheiro. O que você imaginar, eu faço. Basta a cliente pedir que Fernanda faz. Então, pessoal, ela vai deixar aqui o Instagram dela para que vocês possam conhecer muito mais o trabalho dela e também está fazendo as suas encomendas. Deixa aí, Fernanda. Meu Instagram é fernandabrandoncrochê. Clica lá e você vai ver todos os produtos e eu posto todos. Parabéns, viu, Fernanda, pelo seu excelente trabalho. Então, pessoal, eu estou aqui agora com Mônica, que vai falar um pouco sobre o seu artesanato, sobre o trabalho dela que é feito, com muito carinho, com muito amor e como ela usa a sua criatividade. Fala aí para a gente, Mônica. Olá, boa tarde. Então, eu trabalho com laços e acessórios infantis, né? Aqui nós vemos que temos um trabalho super artesanal, né? Eu mesmo que confecciono. E aqui, ó, nós podemos ver que temos vários tipos, né? Lacinho, tem parzinho também, tem tiarinha. Então, temos para todos os gostos e para todos os tipos, né? Então, pessoal, você que é mamãe, que tem sua pequenininha aí, que gosta de ver ela enfeitada, com tiara, com laço, procure Mônica. Ela é uma artesã aqui da cidade de Santo Amaro das Brotas. Nosso Instagram, tá? Nosso Instagram, florjuba, arroba, florjubaatelier. E aí, de novo? Arroba, florjubaatelier. Agora eu estou com a artesã Janaína, que ela vai falar um pouco do material que ela confecciona, de onde surge a criatividade dela. Fala aí, Janaína, para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho como artesã. Muito bem. Meu trabalho como artesã começou muito pequenininha. Eu aprendi com seis anos a fazer o crochê. E hoje, ao longo do tempo, eu fui me aperfeiçoando, estudando, descobrindo novas técnicas. E vou fazendo o crochê, em formato de cacto. Aprendi a fazer bonecas de pano, como este bebezinho daqui. Pezinhos de porta, que já é uma outra técnica. O material é o feltro. Lacinhos em crochê. Aqui outro lacinho para criança. E topos de bolo, em biscuit, velhinhas em biscuit. E assim vai. A criatividade não para. Basta surgir aí o pedido, né? Que você vai de acordo com o gosto do cliente. Deixa aqui o nosso Instagram. O seu Instagram, na verdade. Para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E você também faz encomendas para outras cidades. Faz entregas. Pronto, ela vai deixar aqui, gente, o Instagram dela. Para que vocês possam estar conhecendo mais o trabalho da artesã Janaína. O meu arroba é arroba JP, underline, ateliê, underline, de, underline, sonhos. Tudo bem separadinho. E o meu, a logo do nosso ateliê é esse aqui. Para que vocês nunca mais esqueçam. JP Ateliê Edições. E é isso, pessoal. A Feirinha Cultural valorizando a prata da casa. Nós estamos agora aqui com Evelyn e Vinícius, que são de São Paulo e hoje estão morando na cidade de Aracaju. E vieram prestigiar a nona Feirinha Cultural aqui da cidade de Santo Amaro das Brotas. E eu gostaria de saber o que é que eles estão achando da feirinha. Me conta aí, Vinícius. Muito legal a feirinha. É importante, assim, preservar esse tipo de manifestação, né? Porque eu acho que num tempo que a gente vive a globalização, a massificação das culturas, preservar esse tipo de cultura é uma coisa única, porque senão a gente vai perder, né? Então eu acho muito legal a iniciativa. E você, Evelyn, porque é importante, né? A gente deixar a memória dos nossos antepassados vivos, a nossa cultura, para que a gente não se perca, a nossa história não se perca no tempo. Sim, eu acho que é um evento importante para a gente conhecer mais do Reisado, do Sergipano, o Samba de Coco também, que a gente já viu em outros lugares aqui do Nordeste, em outras cidades. Mas o Sergip é a primeira vez e eu estou ansiosa por isso. Eu acho que é um evento importante para a cultura, para o patrimônio do Brasil. Estou ansiosa. Obrigada pela participação de vocês e aproveitem bem a feirinha. Oi, pessoal. Agora estou aqui com Luana, que é a secretária de Cultura do município de Santo Amaro das Brotas. E ela vem falar um pouquinho sobre a feirinha cultural aqui do município. Fala aí um pouco, Luana. Oi, boa noite. Hoje é um dia muito especial, porque estamos completando um ano de Feirinha da Cultura, sendo essa a nona edição. Então, assim, para a gente isso é muito, muito especial, muito feliz, porque aqui a gente pode propiciar um espaço criativo de arte e cultura. Aqui nós valorizamos os artistas, os grupos folclóricos, principalmente os da casa, mas também promovemos o intercâmbio cultural, trazendo grupos de outros municípios para cá, para Santo Amaro das Brotas. Então, é um espaço em que a gente também promove a geração de renda, a partir dos trabalhos com as artesãs, com as culinaristas. É muito especial, assim, poder estar na gestão, que incentiva, que estimula, que realmente gosta de estar trazendo para o povo de Santo Amaro toda essa diversidade de arte, de atividades, que é essencial para o bem viver de todos nós. Além de estar trazendo para as ruas de Santo Amaro, ocupando as praças da cidade, nós estamos agora com um cadastro na sede da secretaria, que é para poder cadastrar todos os artistas do nosso município, desde cantores, atores, toda a diversidade de artistas que há, que o objetivo é poder criar um catálogo cultural. E a partir desse catálogo, a gente poder disseminar cada vez mais o que a nossa terra apresenta. Deixa uma mensagem aí agora para o pessoal que vão te assistir no portal. Ó, gostaria de agradecer por todo o carinho que vocês têm dado para todos nós que fazemos parte da gestão. Queria dizer que é uma satisfação imensa poder estar trabalhando aqui em Santo Amaro. E é isso, tem muito para frente ainda para a gente poder fazer. Obrigada, Luana! É isso aí, pessoal!